Meu nome é Bianca Bertolatini e eu sou atriz. Pra mim a cozinha é uma arte, é um laboratório. Ah, dá pra criar, né? É gostoso. Eu fico bem calma. Eu sou meio... demais. Agitava demais. Oi, tudo bom? Não, meu peixe faz tempo, acho que já deve ter esfriado. Nos restaurantes, muitas vezes, no meio do processo, onde a gente começa a cozinhar até chegar o cliente, acontecem algumas pequenas coisas. A gente não desce e fala pro cliente, olha, quer saber? O fogão quebrou, então o seu peixe vai chegar. A gente dá um jeito e você tem um fogão lá. Sim, mas pra eu esquentar uma milanesa... Esquenta mais o acompanhamento. Começa a cozinhar. Você tá insegura? Não. Não? Não, eu gosto mesmo. Cuidado. É um ataque cardíaco. Respira. Suavecito. E a milanesa é gi? É peixe? São Peter. Sim. Farinha de trigo, ovo, pimenta, sal e sal tempepa. Um pouquinho de canela. Canela? Canela. Você quer ser atriz? Não, eu sou. Eu posso fazer o que eu quiser, porque eu sou atriz, eu posso fazer o que eu quiser. Eu sou atriz, eu sou atriz, eu sou atriz, eu posso mentir, eu falo isso pro meu terapeuta. Você pode mentir? Posso. O problema é que o prato não pode mentir. Um minuto pra acabar o prato. O spider era o prato não pode mentir. O proximo é o prato. Onde você botou a canela aqui? Na farinha do... Ah, eu senti. Acho que o quiabo com tomate, né, pra mim não me agradou, faltando tempero. Tempero? A purê tem que ser mais liso, mais untuoso, mais cremoso um pouquinho. Mal realizado, bem pensado, bem... eu gostei. Eu gostei do peixe, gostei do quiabo, gostei do purê de amendoim. Agora, se você fosse fazer uma entrevista para trabalhar comigo no meu restaurante, eu te mando embora nos primeiros dois minutos. Sua atitude é extremamente arrogante. Na cozinha, se você entra desse jeito, chacoalhando assim, porque não é uma peça de teatro. A sua... prepotência... barrou você. Pra mim, você não duraria na cozinha também. Então, pra mim, não tá no Masterchef. Ah, eu pago pra ver. Eu acho que você cozinha gostoso e eu quero ver se você consegue se comportar um pouco melhor. Pra mim, um sim. Acho que não é o suficiente. Não! Você está sozinha aqui? Minha mãe. Chama a tua mãe. Você acha que eu deixando assim? Mas claro! Eu acho que não. Eu acho que não. Não sei. Por que não? O prato está bom. Ela é extremamente arrogante, mas ela tem que aprender a se comportar. Olá! Tudo bem? Tudo bem? O que você acha da comida da sua filha? Acho que ela é extremamente criativa. Como é o comportamento dela? Ela obedece a senhora? Ela é doce, mas ela é compensadora. Você acha que a postura dela tem jeito ou que ela é uma rebelde sem calça? Não, ela não é uma rebelde sem calça. Eu acho que ela é imperiosa, né? Então, o que a gente faz com sua filha? A gente entrega uma ventala ou não entrega essa ventala? Eu adoraria que ela tivesse um vental sem sombra de dúvida, né? Pode confiar? Pode confiar. Pode confiar em você? Pode. Pode? Sim. Então, vou dar meu auxí. Bianca, eu vou te dar um avental. Mas eu preciso, de fato, que você mude a sua atitude. Porque se na próxima vez você continua desse jeito, você entra desse jeito, eu tiro o avental de você. Ok? Parabéns. Se ela entendeu, na próxima vai se comportar perfeita. O problema não foi a comida, fui eu. Foi a cozinheira. Quando eu fico nervosa, uma casca que eu tenho é já ser... Isso é um defeito que eu tenho mesmo, eu quero melhorar. E eu amo a cozinha. E eu quero aprender mais ainda. Quem vai ganhar a MasterChef? Eu, claro. Alguém tem dúvida disso? Eu vou ser uma chefe de cozinha. Esse é o meu sonho. Eu não vou abrir mão dele. Olá. Olá. Oi, tudo bom? Comecionando. Eu me chamo Jamile Moná. Eu sou do Amapá, do norte do Brasil. O que você vai fazer, Apala Nossa? Eu vou fazer um peixe, que se chama filhote. É um peixe típico da Amazônia. Aham. Com abacaxi, molho branco, castanha do Pará e um arroz com brócolis. O filhote, ele chega até quantos quilos? A 50 quilos. 50 quilos. Um peixe de 2 metros. É um monstro. É um monstrinho da Amazônia. Você gosta muito de gastronomia? Eu sou apaixonada por isso. E por que você não estuda gastronomia? É assim, eu vim, tentei vestibular, passei. Eu não pude cursar, porque meu pai não teve condições para me manter. É uma masterchef para você? É uma oportunidade de estudar, de fazer? É a maior oportunidade da minha vida. Para o meu estado ser importante, porque o Amapá é o começo do Brasil, né? Mas ao mesmo tempo, é um estado esquecido. As pessoas não conhecem a nossa cultura. Imaginam que somos índios. Que idade você tem mesmo? Eu tenho 22 anos. Continua montando, que está acabando o tempo. O que é isso que você está pondo? Queijo. Mussarela? É o queijo mussarela, isso. É um prato típico de lá? Na verdade, esse prato eu montei. O nome desse prato é surpresa. Tem que surpreender a gente, hein? Pode deixar. 10 segundos para você acabar o prato. 5, 4, 3, 2, 1... Zero. Zero. Vou experimentar o seu prato com muita curiosidade. É uma pena que você botou esse queijo. Seja fiel às suas raízes. 5, 4, 3, 2, 1... Zero. Zero. Eu vou experimentar o seu prato com muita curiosidade. Isso aqui que é isso? Isso aqui é jambu. 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 A florzinha do jambu. A florzinha do jambu. Sabe o que faz a diferença entre as pessoas? É a cultura. Cada um tem a cultura, seus origens. E a gastronomia faz parte da cultura das pessoas. Você mora muito longe de nós. Eu, como francês, tenho grande admiração para o Brasil, um país tão grande, com essa cultura diferente, e o sabor e o cheiro diferentes. O jambu me deu um sabor de um Brasil que é longe de mim. Gostei desse sabor. É uma pena que você botou esse queijo. Esse queijo não tem nada a ver com você. Você trouxe o peixe da sua terra. Isso para mim vale muito, porque eu valorizo o produto. O peixe está no ponto perfeito. E está muito saboroso. Eu sou brasileiro. Eu amo o meu país. Eu entendi muito bem quando você falou que as pessoas enxergam o seu estado de outra forma. O preconceito. Eu estive em Belém do Pará. Eu estive na Amazônia. Eu comi essa flor de jambu. Uma delícia. Adormece a boca. Estou emocionado de falar com você. Seja fiel às suas raízes. Queijo, queijo. O filhote é uma coisa tão linda. Tão maravilhosa. Não. Vou te dar um sim, porque eu quero ver você continuar cozinhando. Traz mais daquilo que tem aqui dentro. Tá bom? Obrigada. Por mim? Sim. Você quer ser cozinheira? Eu quero ser mais que uma cozinheira. Tenho a minha cidade nas minhas costas. E isso me faz grande, me faz forte. E eu quero levar isso ao mundo. Isso é muito importante para mim. Mas respeite o seu estado, suas raízes. Vem pegar essa porra aqui. Meu Deus. Obrigada. Obrigada. Bora matar. Vamos juntos. Meu Deus do céu. Tá bem? Meu Deus do céu. Danke. Obrigada.